Se o tempo não nos separou até hoje, então meu mano, mais ninguém se para Se o dinheiro não nos separou até hoje, então meu tropa, mais ninguém se para Se as mulheres não nos separaram até hoje, mais ninguém se para É até Deus nos levar, só o amor que nos separa Então eu vou dizer, que é força suprema for life For life, tu podes dizer, que é força suprema for life Então eu vou dizer, que é força suprema for life Tu podes dizer, que é força suprema for life Como é que eu vou dizer que não é for life, se a minha vida foi ao lado de ti As bitches, carros, drama, cana e fama, foi ao lado do meu nigga NG Quem nos separou foi só a bofia na esquadra Por causa de um assalto que fiz No tribunal a testemunha era Ana O Babel e o Osvaldo Muniz Não há ninguém melhor que a minha família Por isso eu sou um homem feliz Se tivesse que voltar no tempo Fazia exatamente tudo aquilo que eu fiz Aham, uns cinco euros na minha calina Pausado na estação com o D e uma garena Uns putos tentaram fechar o puto da lenha Enquanto o Cota Giza vinha Estrilho na estação das mercês Lá vem a carrinha Reputação nas ruas era tudo que a gente tinha Mas foi há quinze anos Meu mano é passado Mas hoje quando escrevi o verso Diz eu tava do meu lado Pa poito tava pausado Receber fotos de gostosas Na verdade isso tá tudo pago Se não for pra sempre Então não sei meu mano Se eu não tiver o cano Salto pra frente do tanto Até parece que foi ontem Eu dormia o massa Paia placas de cinco Pa tentar tirar a carta Quando nem do cu a gente tinha O que é que a gente tinha? Um corte de farinha Esquina da Tininha Inveja na linha Elias Garcia Encostados no poste Por isso não há ninguém como as negas Não gostem que eu goste Tipo uma nega fosta Participa menos Fica menos Se a vizinha até complica menos E não digas que És for real com teu nigga Num da tua vida Num vale-me nada Dá dez mil no teu nigga Porque todos os meus niggas são estrelas Hoje nós dividimos o palco Mas já dividimos cela Não é brincadeira E um gajo nem exagera Quando eu digo oh skinnera Como era Nas miúdas gera Nos beats um gajera Feira Confusão na feira das mercês Pimpasou Pro voltou Perdi um ganhei em três Russo Anifá Xilala Seis Deixa ver Latinho Batinha Manju Um gajo maduro Mais duro Mais louco São só frutos pós putos Os niggas fazem um gajo rio de luto Então pra mim eles são tudo My niggas Então eu vou dizer Que a força supremo for life Tu podes dizer Que a força suprema for life Então eu vou dizer Que a força suprema for life Yeah!